Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Fui almoçar com as minhas amigas, né? Almoçou o básico de final de ano. Aí tava fazendo balanço, uma retrospectiva do ano, né? Todas comentando se era bom ou ruim o Bolsonaro ter ganho das eleições. Eu falei que pra mim era péssimo, né? Não, porque se o PT tivesse ganho, essas alturas eu já tava em Portugal e todas concordaram, né? A gente comemorou também que muitos maridos lá da escola do Leozinho, que estavam presos na Lava Jato, agora já estavam em prisão domiciliar, né? Se bem que se tornou o ano mais difícil até pra algumas mulheres, né? Não, porque ter homem em casa 24 horas sem fazer nada não deve ser fácil, concorda? Começa a reclamar da empregada, reclamar da comida, enfim. Aí falamos também do João de Deus, né? Desse escândalo. Aí no fundo eu dei graças a Deus que assim no ano que vem não vai ter aquela maldita viagem pra visitar o João de Deus, né? É o que eu sempre achei um saco, mas tinha que ir, porque afinal de contas era moda, né? Todas as celebridades iam, todas as socialites, eu queria ficar de fora, né? Mas enfim. Agora graças a Deus, ou melhor, graças ao João de Deus, esse ano eu não vou ter mais que fingir que eu gosto desse tipo de programa, né? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Não, fora que eu detesto ter que vestir roupa branca, né? Não, roupa branca pra mim nem no Réveillon, tá? Sandra, meu nome é Sandra.